Oi, eu vou estar gravado, você vai pegar o bem-vindos da minha festa, você não vai deixar o meu cabelo. Eu vou fazer o terceiro olho. Eu sou a Ellen, que fez a minha mente. Digam muito, vou deixar aqui também a roupa da Biu, que eu só não sinto a coitada do meu cabelo aqui hoje. A minha é isso, quando precisarem, já sabem, porque eu indico muito, que eu sou supeita pra falar. Tem até a recepção de vlog. Ai, eu amei demais. Ih, acabei de entrar aqui na limusine. Gente, olha essa estrutura que linda. A Soudier representou, gente. Olha esse bolo que perfeito de fundo do mar. É tudo isso com o docinho que vem aqui. A Soudier representou, gente. Olha esse bolo que perfeito de fundo do mar. É tudo isso com o docinho, toda a decoração. Olha que lindo, gente. Eu amei demais. Foi principalmente o bolo. Meu Deus! Meu Deus! Nego Ney! Oi, Jesus! Ah, não! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?